Meu grande amor, fiz essa mensagem pra você, por isso se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com o grande amor da sua vida também e abra o seu coração nos comentários meu grande amor, vamos a essa mensagem que eu fiz pra você, como é bom saber que te tenho ao meu lado, hoje eu posso dizer com toda certeza o quanto necessito de você e o quanto é importante para mim, sou muito feliz em saber que tenho uma pessoa tão especial como você perto de mim e também saber que sou correspondido pelo seu amor, passamos por tantas lutas, tantas barreiras e hoje estamos aqui juntinhos, selados pelo nosso amor, eu não poderia perder a oportunidade de dizer como você é importante em minha vida, para mim você é o meu grande amor, a minha anja, pois sinto a sua presença em todo lugar, você é maravilhosa, linda, meiga, carinhosa, atenciosa, amiga e além de tudo isso, é a mulher mais especial que existe em minha vida, você é e sempre será o meu grande amor, te amo.